No vídeo de hoje, vamos fazer o desafio do Pause Extremo. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona esse desafio. Pause, é assim que funciona. E ele não pode se mexer até eu apertar o botão de despause. O que você tá fazendo aí, ô Gabriel? Tem certeza? Não sabia? É... Pause! Vai ficar aí agora, tá? É assim que funciona, gente. E galera, só mais uma coisa. Não repitam esse desafio em casa, porque é muito perigoso e alguém pode se machucar. Hilary! O que você tá fazendo? Pause! Pera aí, tá escovando o dentinho daqui. Isso. Ah, eu acho que não tá escovando muito bem, né? Deixa eu ver como que tá sua boca. Eu acho que tem uma cara bem ali, tá, Hilary? Deixa eu escovar aqui. Um pouquinho aqui. Já sei, eu acho que tem que colocar mais pasta de dente. Pera aí. Essa pasta aqui é preta. Aí, calma. Opa! Caiu um pouquinho aqui no chão. E tal. Calma aí. Calma. Aí, deixa eu pegar outra pasta aí. Aqui. Pronto. Opa, opa, tá melando um pouquinho. E tal. Ah! Eu acho que eu não sei escovar os... Despause! Ah! Ah, não! Eu estou aqui com a Hilary e com o Gabriel, que estão pausados. E eu vou despausar eles agora. Mas só se eles quiserem realmente me ajudar no meu plano maléfico agora. Despause. Despause. Ai, finalmente. Seguinte, pause, pause. Seguinte, vou falar para vocês agora o que vai acontecer. A gente vai pausar todo mundo da casa e vocês vão me ajudar agora. Certo? Ah, tem que pausar. Pause. Sim. Pause. Beleza. Fechado. Pronto. É isso, gente. E vamos para o vídeo. Olha só. Não, 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 não. Ah, agora já era. Ih, pausei. Eu vou tirar a máscara dele. Ah, não. Vou tirar não, gente. Está piscando? Não. Vou soltar só o Mateus. Vai. Não, me deu. Ah, não. Não, vou tirar aí, meu dedo. Gente, a Sofia e o Arthur estão comendo alguma coisa ali. Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Oi. O que vocês estão fazendo, hein? Gente, eu estou comendo. Ah, Doritos. Pause. Ah, nossa. Experimenta aí, experimenta aí, Hilary. Vê se está gostoso. Será que está bom? Experimenta. Hum, você também. Experimenta. Experimenta. Hum, gostoso, né? Nossa, está uma delícia isso aqui. Nossa. Deixa eu experimentar. Espera aí, espera aí. Ele está com uma mão ou está? Não. Espera aí, deixa eu experimentar esse aqui. Ela está com um negócio na boca. Que nojo. Tá? Oi? Quero, quero experimentar também. Está muito bom isso aqui. Está, está muito gostoso, né? Eu vou comer tudo. Eu acho que esse... Ah, esse era o último bis da casa. É, eu vou comer tudo. Vamos dar para o pessoal? Vamos dar para o pessoal? Vamos. Vamos lá. Vamos lá dar para o pessoal. Gente, tchau, tá? Tchau. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá, gente. Dá para distribuir para o pessoal. Vamos. Olha, gente. Já tem uma pessoa ali. Vamos ver quem que é. É o Biel. Dá para ele. Dá para ele. Calma, gente. O que é isso? Só pega, vai. Só pega. Pode pegar. É gostoso. Pause. Gente, e esse carro aqui? Entra aí no carro. Entra aí no carro. Vai, entra aí. Entra aí. Ô, delícia. Vai lá. Espera aí. Vamos dar uma volta? Vamos. Gente, uma coisa. Alguém sabe como que liga esse carro? Mas é aqui que liga, né? Acho que não. Não? Pera aí. Calma. Está faltando. Acho que é melhor a gente sair daqui. Será? É. Acho que é melhor a gente sair. Eu não acho que ele está ali no sol. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a gente vai te entregar o carro porque a gente não sabe dirigir, tá? Então, gente, estão preparados para correr? Um, dois, três. Despause! Corre! Corre! E aí, Sofia, Arthur? E aí, tá gostoso desse papel de bicho? Nossa, tá tão gostoso o bicho e a pipoca. Ó, vou fazer o seguinte. Vou despausar a Sofia primeiro para vocês me ajudarem. Até que fui. Vai, apertei sem querer. Mila, me pegou o meu bicho. Comi tudo e tava... Opa, calma aí, gente. Ainda bem que você pausou. Quase que ela me ataca. Meu Deus, eu tô com medo. Vou tentar atacar alguém. Vou pausar você. Vai me ajudar ou não? Ok. Destravada ou de pausa, né, gente? Pera aí, o Arthur viu também? Despausado. Cadê o meu bicho? Nossa, comendo tudo aqui mesmo. Não, você tava comendo pipoca. É mesmo? É, isso aí. Pausado. Calma aí. Você não tá pausada, não. Eu acho que esse controle tá com problema. Deixa eu ver aqui. É, não tá, não. Tá. Foi. Vamos lá, gente. Vocês vão me ajudar agora a trolar o Arthur. Saiu. Tá bom. Tá com problema. Tá com problema isso aqui. Despause. Ah, tá. Eu acho que tá com problema. Tá com problema. Me deixe aqui. Agora eu estou no controle do pause. Eu estou mesmo, Hillary. Me deixe controle agora. Eu acho que esse controle é seu. Vou te despausar. Você gosta de pão com vinagrete? Gosto. Pão com vinagrete? Boa. Parados aí. Pause. Boa. Agora vocês vão ver uma coisa. Eu só vou despausar aqui a Sofia, porque ela tá na posição muito causada. Despause. Tá bem agora, Sofia? Tô. Ó, seguinte. Você tem um desafio pra fazer agora. Fechou? Vem comigo. Bom, gente. A gente vai aprontar agora com a pessoa mais malvada da casa. Você sabe quem é? A Jéssica. O rival do Arthur. Não, e nem a Jéssica também. Quem? Então, meu Max? Não, também não. Então, o que? Vamos pro vídeo. Eu acho que eu não quero participar disso mais, não. Pause. Você vai ficar aí pra sempre agora. Vamos lá, meu. Hilary, eu acho que ele tá soltando pipa. Ai, você pausa aí, eu pego. Vai, fechou. Vai, vai, vai. Vai lá. Oi, gente, olha a pipa lá em cima. Oi, Arthur. O que você tá fazendo? Oi, Arthur. Sério? Pause. O quê? Ah, vai, pega a pipa. Vambora. Pega a carreira no chão. Pega. Solta. Solta a pipa. Solta. Solta. Vai, vai, vai. Vambora. Vambora. Vai. Despause. Corre. Corre, Hilary. Corre. Corre, Hilary. Corre, Hilary. Corre. Corre, Hilary. Corre. Ele tá soltando. Corre. Vamos levar a pipa. Meu Deus do céu. Hilary, o que a gente vai fazer com essa pipa agora? Não sei. Ela é bem gigante. Se a gente vender, ela deve valer uma nota, porque ela é muito grande. Eu acho que a gente deveria fazer o seguinte. Vai lá vender. Tá. E eu vou brincar um pouquinho mais com o pessoal da mansão. Isso aí. Galera, acabei de chegar aqui na mansão e o Arthur e o Gabriel ainda estão pausados. Vou despausar eles agora. E aí, Arthur? E aí, Gabrielzinho? Ó, vou fazer o seguinte. Só vou soltar vocês, despausar vocês, se esse vídeo tiver pelo menos 10 mil likes. Se tiver 10 mil likes, eu destravo vocês, tá? Fechou, Arthur? Então, ó, vou destravar você um pouquinho, despausar você, pra você pedir pra Alcateia. Pede pra Alcateia. Alcateia, deixa 10 mil likes aí. Isso, pausado. Agora só vai sair daí quando tiver 10 mil likes. Eu fui o único que restou aqui na mansão e eu tenho uma ideia perfeita pra poder pegar o controle do Matheus. Hã? Aquela pipa valeu uma nota, hein? Hilary, eu tenho uma proposta pra você pra poder me ajudar a tirar o controle do Matheus. O quê? Eu tenho 100 mil reais aqui nessa bolsa, se você topar me ajudar, é seu. Eu faço o que você quiser. Então você me ajuda a pegar o controle do Matheus? É claro, conta comigo. O que será que eu faço com esse controle agora, hein? Matheus, se você me emprestar o controle, eu te dou um beijo. Tá bom. Pause! Aqui tá o controle. Valeu! Agora é minha vez. Agora eu tô com o controle, Matheus. O que você vai fazer? Diz... Tô brincando. Fica bem. A maldição do pause só vai acabar se esse vídeo tiver 100 mil likes. Soca até pra conseguir me tirar daqui. A maldição do pause só vai acabar se esse vídeo tiver 100 mil likes. A maldição do pause só vai acabar se esse vídeo tiver 100 mil likes. A maldição do pause só vai acabar se esse vídeo tiver 100 mil likes. A maldição do pause só vai acabar se esse vídeo tiver 100 mil likes. Obrigado.